Atenção, atenção! A sua companhia ou grupo de teatro gostaria de participar do Festival de Teatro de Itapevi? Essa é a chance! Então corra que as inscrições estão abertas e vão até o dia 4 de setembro! E saiba que vai rolar R$ 6 mil em prêmios para as 3 melhores peças e ainda terá distribuição de troféus para diversas categorias diferentes, como melhor ator, melhor atriz, figurino, texto, entre muitos outros. Se interessou? Então veja na descrição como fazer. E para saber se a sua companhia de teatro foi a finalista, fique atento ao site da Prefeitura e aqui nas redes sociais da Prefis mais top da ZO. As apresentações serão entre os dias 20 e 23 e de 25 a 30 de setembro. Os finalistas poderão utilizar o espaço aqui 3 horas antes para dar aquela afinada na luz, no cenário e nas marcações. E olha, o atraso do espetáculo resultará na desclassificação do grupo. Vixi! Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o número 11 4205 1871. Chegou a hora! Queremos ver você brilhando em cima desse palco. Itapevi, tá que tá!